Eu, fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de corridas proibidas, então já vale tudo o que você tá fazendo. Te inscreve no canal, meu querido, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo, porque hoje iremos fazer corridas proibidas aqui, meio que de leilão. Eu vou leiloar um carro aqui pra rapaziada e cada um aí vai pegar seu respectivo carro. Coloquei uma classe balanceada pra não ficar, mano, muito desigual, tanto o copo arrancadão, tanto o corridas proibidas. Espero que vocês gostem, deixa o like, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Manos, o negócio é o seguinte, vamos lá. Fred Hokage, conta de um número de 1 a 17, vai lá. De 1 a 17? É, pra agora. 13. 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peraí, 10, 11, 12, 13. Cleo Williams, 1993, Renalte, tá? Nossa, maneirão, Bih, isso aí tá potente, mano. Tá potente. Pode fazer de tudo nele, tá? Pode fazer de tudo, tá bom? Nicolas Cagezinho, de 1 a 17, mas não pode o 13. 10. 10. Vamos lá. Deixa eu ver se o 10 é esse mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, não. É esse aqui, ó. Vamos lá. Peraí. Opa, já me perdi. Onde que eu tô, véi? Aqui. É aqui. É outro, é o Clio também, só que é o RS200, tá? RS200. Show de bola? Vamos lá, então. Clique. De 1 ao 17, sem o 10 e sem o 13. Hã? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acura Type R, 2001. Show de bola? Vamos lá. Kodak. Ai, ai. 16. 16. Escortinho Turbo, meu irmão. Nossa, eita. Escortinho ao 1986, tá? Tá show de bola? Vamos lá, então. G-Reis. Oi. De 1 ao 17, você já viu os que os meninos falaram, os números aí, então não vou ter que ficar falando não, vai. 15. 15. GTI, um Golfão, GTI, é 1998, 1998. Que merda. É, quem é o próximo? Beleza, beleza. Scam, meu baiano favorito. Scam, fala um carro aí, Scam. 5. 5? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Golf GTI, 1983, Volkswagen também. Beleza. Nunes. Nunes. 1983. Nunes, fala um número. 6. 6, já foi? É, 4. 4. Nossa, Civic RS 1974. Um Honda Civic RS 1974. Caramba, mano, eu nem sabia que esse carro existia. Sério, e não é de DLC. E não é de DLC, eu juro pra você. Mãe de Cristo, eu tenho poder. Vai lá, Martialom. Tá aí? 17? É o Golf GTI 16 válvula MK2 1992. Nossa. Tem Golf, hein? É, tem Golf, dá pra catacapá aqui. Vamos lá. Agora é o seguinte. Fala um número pra mim, Hokage. O número que não veio ainda? É. Que tal... 7? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa, eu vou de ciroco, mano. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo. Dá nada não. Vamos lá, então. Já vou fazer minha tonagem aqui. Tá ligado? Proporoxítona, cês tá ligado? Hã? Ah, é, Fih. Cê conhece a tonagem Proporoxítona? Eu acho que cês não conhecem. Pois é. Tá vendo? É. Vou fazer uma tonagem Proporoxítona. Corrida proibida, só avisando, hein? Vamos lá, gente. Vou tonar aqui e a gente já volta. É, galera. Voltamos aqui, então, para corridas proibidas. E nós temos aqui Sirocco, temos Escortinho, temos a Cura Type Integra, estamos aqui o Renalte, temos outro Civic que eu nunca tinha visto, tá bonitinho pra caramba. Temos aqui também o Gorf, temos o Peugeot, temos de tudo hoje aqui. Vamos lá, então. Para começar, Fred Hokage versus Kodak. Eita. Aí, ó. Já vão parar um pouco mais na frente, porque os boot passaram aí. Preparados? Valendo a primeira vaga na semifinal, hein? Um, dois, três. Ai, já coração. Você só vê aqui no canal Microsoft Escortinho versus Renalte. Cê tá maluco, mano. E o Escortinho do Kodak tá ficando pra trás. E o Renalte tá indo embora, mano. E agora é a hora da curva. Vamos ver. Olha, fez a curva lindamente. Kodak saiu. Kodak saiu. Pode fazer seu feijão com arroz, Kodak. Ó, Kodak não, Hokage. Pode fazer seu feijão com arroz. Seu feijãozinho com arroz. Porque eu acho que o seu oponente não pega mais, não. Eita, vai rodar. Vai rodar. Olha, mano. Olha. Que isso. Descendo o meu drift. Maldacioso, hein? Faz gracinha que cê toma pra dentro, Luiz. Fez gracinha comigo a última vez aí na live aí. Cê vê o que que aconteceu. É, mano. É, ele ficou falando com o meu peijãozinho, tá ligado? Eita. E garantiu a primeira vaga na semifinal. Temos aqui agora Gerreis versus Nicolas Cagezinho, mano. Olha. Caramba. Você vai aí mesmo? Se você quiser ir do ladinho dele ali, não liga não. É. Porque aí já tá vindo o carro. Aí, ó. Temos agora um Clio versus um Gorf. Gorf MK2, é isso? MK2. É, MK2. Eita. E agora? Vamos ver o que que pega. Preparados? Um, dois, três. Valendo vaga na semifinal. Mano, Nicolas Cagezinho já dispara na frente. Logo atrás Gerreis, mano. Diminuindo o espaço. Diminuindo demais o espaço. Agora nós vamos ver aqui, na curva, quem vai se sair melhor. Aqui é o seguinte, mano. Quem freia por último é o mais onde. Eita. Rolou um embaraço ali. Nicolas Cagezinho quis fazer na porta do Gerreis. E Gerreis jogou o que sabe, hein. Jogou o que sabe. Conseguiu sair lindamente. Tá fazendo. Olha, mano. O Nicolas tava na sujeira, hein. Tô sentindo que o Nicolas Cagezinho tava na sujeira ali, hein. Mas, sei não, hein. Mas vamos lá. Gerreis, mano. Acelerado, mano. Garantindo a vaga dele na semifinal. Tranquilo e calmo. Olha, rapaz. Temos agora aqui eu contra... Quis pagar de louco. Quis pagar de louco. Temos agora eu contra a Martello. Volkswagen aí ao monte, tá ligado? Eita. E a sessão caiu. Patrocínio Forza Horizon 5. O melhor do melhor pra vocês. É, ué. Vamos aguardar aqui. Pera aí. Vamos aguardar. É, galera. Voltou aqui a sessão. Demorou um pouquinho, mas voltou. Vamos lá, então, da continuidade, hein. Valendo. O na vaga, Martello contra Microsoft. Conta aí, Gerreis. Vamos lá, então. Um, dois, três. E hoje o narrador não vai participar porque eu não tô ainda no sincronismo. É, hoje não tem narrador porque ele tá sincronizando ainda. O narrador tá na sincronia. É, hoje o narrador tá no sincronismo. É, hoje o narrador tá no sincronismo. Eu acho que eu... O narrador tá buscando, hein. Tá buscando? Tá, agora ele só tem um pouquinho. Agora chegou um pouquinho. Olha, olha, chegou quase, ó. Ó, encostou, encostou de drift de lado, ó. Marcando. Caramba, mano, eu acho que eu aprendi a tunar carro aqui, velho. Sério. Agora eu acho que eu aprendi a tunar carro. Só acho, tá ligado? Só acho que eu aprendi a tunar. E a parada do traçado funciona, viu? Olha! A parada do traçado funciona. Caramba, velho. Pajonei com isso daqui. Eu sabia, mano, que o Roy tava ganhando de algum jeito, mano. Tá ligado? Eu sabia. E eu peguei amanhã na tunagem também. Eu acho, né? Eu nem fui campeão ainda. Eu tô falando de tunagem. Mas assim, tá bem interessante isso aqui. Tá bem interessante. Vamos lá, então. Preparados? Scan e Nunes, mano. Valendo mais uma vaga. E o clique do Clique Jogos ainda. E está carregando. Vamos lá, então. Preparados? Preparados? Preparados. Vamos lá. Um, dois, três. Ai, já coração. E o clique do Clique Jogos já acabou de carregar. Nunes está bem na frente, mano. Tá garantindo aí uma distância boa. Será que ele vai conseguir fazer uma curva finesse? Olha, o Scan tá buscando. O Scan tá buscando. O Scan tá buscando. Olha, mano. Roda. Olha, que isso. O que que foi isso? Desculpa aí. O cameraman aí tava com Parkinson. Tá? Foi sem querer. Mas lá vai Nunes, mano. Atingindo a primeira posição e se classificando lindamente. Tá ligado? Vamos ver aí se ele vai conseguir mesmo, né, mano? Apesar que eu acho que tá muito tranquilo pra ele. Tá muito safe. Eu acho que ele... Mano, muito raro. Que isso? Será? Será que vai perder? Será que vai perder? Vai não, ó. O Scan já tava freando. O Scan, se você tivesse acelerado, você tinha ganhado, mano. Porque ele rodou antes de chegar no bagulhete. Vamos lá agora. Clique versus Tonhão. Clique versus Tonhão. Cadê Tonhão? Cadê Tonhão? Antônio? Tem um carro na minha frente. Ah, eu tô aparecendo. Antônio tá bem. O Aezon Nestone tá aparecendo. Acredita que é a Liberte Walk esse body kit desse vídeo? Sério? O que é isso? É, é a Liberte Walk. Mini culpa é a Liberte Walk pra vocês aí, ó. Rádios gramas, ô. Preparados? Valendo uma vaga na semifinal, hein? Um, dois, três. Ai, de coração. Ação, você só vê aqui no canal Microsoft, canal de entretenimento automobilizo. Tico lá. Vai, clique, mano. Vai, clique. Saiu. Saiu. Foi muito, mano, na frente. Vai, muito. O que é que você arrumou aí, Tonhão? Eu esqueci de tomar câmbio. Eu acabei de ver isso. Aí, 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 aí complicou. Ah, acabastei total. Já deu aquela cabaçada. Clique tá ali descendo lindamente. Ela tá querendo descer no drift com carro de tração dianteira. Olha lá, se liga. Não, vou parar. Senão vai dar o copyright. Você tá ligado, né? Vamos lá. Lá vai, clique, mano. Lindamente. E o G-Race acabou de cair do comboio. Machucou? É, não. Não, né? Ele machucou um pouquinho. Ele machucou um pouquinho. E tá vendo. Garantiu a última vaga na semifinalística. Nossa. Tonhão se ferrou aí. Vamos lá. Hokage versus eu, é isso? É isso? É. O jogo não quer funcionar. Vamos lá, então. É isso. É, vamos lá, então. Ó com saco de cimento, Hokage. Coloca um saco de cimento que resolve. Vamos lá, conta aí. Um, um, dois, três. Peraí, 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 mais volta aí. Ô, meu Deus, eu tô contando. Eu tô contando Anones. Esse um, o G-Race contar, só deixa eu goleiro. Eu tô, um só, velho. Voltaram já pras posições? Voltaram. Estão preparados aí? Beleza. Um, dois, três. Nossa, o Mark tá muito bom de arrancada. Ó, mano, de arrancada eu sei fazer, né, mano? Agora eu só não sabia fazer de curva. Até que eu aprendi. Mas o Hokage tá chegando. É, será que na curva? O carro do Hokage buscou na curva, hein? Nem se naquela hora eu buscasse o Mark na curva, ele ia me pegar na reta. É, o Hokage? Nossa, mas você não se vai, mas não fica na curva. O Mark busca, ela já tá buscando. Busco não, hein? Busco não. Será que é o Hokage jogou? Hokage jogou lindo. Caramba. Hokage jogou bonito demais, mano. É, perdi, mas assim, tô pegando a manha. Tô pegando a manha, tá ligado? Ali eu dei um vacilo ali que eu tentei puxar um pouco mais e acabou que eu não consegui, tá ligado? Mas é isso aí. Fazer o quê? Acontece, na melhor família. O carro do Nunes tá bonito, velho. Vou dar uma ideia pra vocês, mano. Vocês sabiam que se vocês colocarem o pneu de arrancada cheio, ele vira um slick? Era mesmo? É, oi. Porque ele é liso, igual o slick, tá ligado? A ideia, a ideia é to soft, hein, ó. Aí eu já perdi o restante, pega aí. Vamos lá. Click versus Nunes valendo. Última vaga, é isso? Não, é. Não, é. Semifinal, né? Então, vai na última vaga. Então vamos lá. Um, dois, três. Ai, já coração. Lá vai Click, mano. Lá vai Nunes. Nunes. Mano, esse carro do Nunes tá andando demais, esse Civiczinho, velho. Esse Civic mutou 2JZ. Hã? A curva, ele é um pecado. O que que o Click rumou ali? Ele puxou o freio de mão, hein. É o... Eita, o Click já, já se bateu ali. Nunes tá só fazendo feijão com arroz. Nunes fazendo feijão com arroz. Eita, bateu também. Derrapa muito, hein, cara. Bateu também. É agora. É agora. Quem que vai? Quem que vai? Quem que vai nessa? É, o problema é que o... O Click também tava complicado, hein. O Click também ficou complicado. Eita. Mano, que corrida, mano. Ai, já coração. Essa corrida tá muito gostosa. Esse... Essa série nova de corridas proibidas ficou muito boa, tá ligado? Eu não sei vocês, mas eu estou me divertindo. Vamos então para a final. La grande final. Hokage versus Nunes. Eita. Gerreis também era pra vir, mas Gerreis, o jogo do Gerreis não deixou. Vamos lá. Tá, sincronizou. Sincronizou? Quer entrar aí pra finalzinha já, garantida? Ah, bora. Não, vou dar o TT aí. Vamos ver se eu consigo. Mano, nós temos dois carros super leves. Dois carros levíssimos. Que eu não sei ao certo. É, muito bom de curva. Bom de curva mais o do Hokage. O do Nunes eu não acho tanto. Não tá muito bom de curva o meu. O Gerreis já tá vindo ou não? Eu vou deixar... Tá, chegou. Eu já ia falar, vou deixar o Gerreis pra depois. Eu vou pra... Vou pra agora? Aqui? Ah, é. Você vai agora aí. Vamos lá. Você vai aí, pô. Valendo o primeiro, segundo e terceiro lugar do Corridas Proibidas de hoje. Vamos ver quem vai levar, manos. Vem um pouco mais pra frente, o Gerreis. Aí. Tá bom, tá bom. Um, dois, três. Ai, que a coração lá vai. Peugeot, mano. Peugeot não. Renault saindo na frente. O Honda Civic logo tomando. Mano, olha esse Civic, mano. Que isso? Olha esse Civic. Olha o que eu pego. Agora vamos ver se ele vai continuar, né? Porque o Hokage... Eu consegui pegar o Hokage desse jeito. Eita! O Hokage pegou tudo ali, mano, dos Guardi Rei. Eu acho que ele tá forçando mais do que devia, hein? Olha, o Gerreis tá logo atrás, querendo fazer a curva em cima. E vai passar. Passou, mano. Fizemos a troca da segunda colocação. Agora estamos indo pra reta final. O Nunes está em primeiro. O Gerreis está na bota. Meu Deus! Mas ele não garante, porque o carro do Nunes anda demais, miado. Nossa, velho. Mano, esse Civic anda muito. Meus parabéns, Nunes. Atual campeão do Corridas Proibidas. Que Corridas linda. Espero que vocês tenham curtido, mano. Não esquece de deixar bastante like aí pra apoiar a série. E é nóis. Valeu e fui!